Olha a brissura desse da Coraçu, gente Vambora que tem muito chão pra rodar ainda, hein 105km até Poema Ecoterapia 4WD, vamos lá É corono não, é só um resfriadinho, só um espirrinho Pessoal, chegamos aqui em Jabuticatubas E como agora são 15 horas e 23 minutos A gente resolveu, em vez de ir lá em Poema A gente resolveu ir direto pra Caeté Então, outro dia a gente faz essa rota lá de Poema Até Conceição, beleza? Aí a gente, tendo mais alguma coisa interessante no caminho A gente vai filmando pra vocês aí A princípio aqui é Jabuticatubas Tá Vire à direita na Avenida Benedito Valadares Metros A gente, tendo mais alguma coisa Essa gelada eu vou beber É muita energia, a saudade, que eu tô viajando A gente, tendo mais uma família, esse mundo não pode acabar a comprar E se me conta mais Essa gelada eu vou beber Igreja aqui em Jabuticatubas Bonita igreja, gente Sentido... pegamos agora sentido Jabuticatubas Sentido Santa Luzia Provavelmente, quando chegar ali no trevo que vai pra Tacoraçu A gente deve entrar sentindo Tacoraçu Em meio de ir lá em Santuruzinho e voltar pra Caeté A gente provavelmente vai pegar pra Tacoraçu Que eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu só quero um ovo da vida pra te levar E o tempo para Ai, 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 ai É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Começar e voar Um pedaço de sonho que faz Eu querer acordar Pra vida Vai, ai, ai, ai Que tem esse abraço Casa, se desce de bateasa Me leva contigo pra passear Mosteiro Macaúbas Olha É, pessoal Passando em frente O mosteiro Macaúbas aqui O trevo que vai pra Tacoraçu de Minas Tacoraçu de Minas Não, Tacoraçu só, né Vai pra Tacoraçu e vai pra Santuruzinho Na frente a gente vai pegar a esquerda Vindo pra Tacoraçu Em 300 metros Vire à esquerda Continue por 16 6 quilômetros É isso aí, pessoal Chegando, quase chegando aqui na 381 já Então quem pensa em pegar esse trecho aí, ó De Chama de Catubas Até sair na 3BR 381 aqui em Roças Novas É tudo assalto, tá Tem terra não Número 6 Marshmallow and housing Número 5 Doja Cat Número 4 Pessoal, chegando aqui na 381 agora Como vocês podem ver aí, ó Ainda tá em obra, né Aquela duplicação aqui da BR 381 Esse trecho aqui de Caeté a João Monlevades Tem alguns trechos que já foram liberados Já tá funcionando já duplicado Mas Esse trecho aqui chegando em Caeté ainda Ainda tá em obra Então quem trafega do trecho tem que tomar cuidado É... Esse aqui é o... É o amigão onde foi filmado ali É muito bom Quem trafega pelo trecho aqui também Pode parar Esse restaurante amigão é muito bom E já já a gente tá chegando em casa também Finalizando a nossa viagem Lembrando que a viagem foi feita Em companhia aqui da minha esposa E a boda da nossa EcoSport 4x4 4WD 2017 Excelente carro, gente E a obra não para não Então pessoal, curte bastante Compartilha aí Sem moderação E qualquer outra viagem que a gente for fazer aí Outro passeio com a nossa EcoSport A gente vai postando para vocês aí E se alguém tiver sugestão E dúvidas Podem colocar nos comentários aí Que a gente responde Beleza? Um abraço Serra da Piedade A frente aí É lá em cima Deve estar fazendo bastante frio E é o seguinte Quem nunca veio aqui na região de Caeté Tem muita coisa bacana para conhecer Uma delas é aqui A Serra da Piedade A gente vai passar agora em frente Aqui a entrada dela A entrada é onde começa a subir É muito bonito pessoal Vale a pena E agora A gente vai agora Acabar de fazer a descida aqui Mais 8km E a gente está dentro de Caeté Logo aqui na frente Tem o Trevo Que vai para o convento também Que é o... Esse convento é... É um atrativo bacana Para quem vem visitar a região também É... A pessoa tem a opção de almoço Pode almoçar Passar um dia gostoso lá É o Recanto Monsenhor Domingos É o antigo Instituto São Luís Asilo São Luís Hoje em dia Lá não funciona mais como asilo São as fereiras que tomam conta E é aberta a visitação ao público Se eu não me engano Tem um hotel lá também Hospedagem lá, né? Interessante A estrada também aqui é bem bonita Chegando em Caeté É bonita igual as estradas de gramado não, né? Que são floridas Bem floridas assim Determinada época do ano Mas é bem bonito Essa chegada aqui E uma dicasinha de segurança aí, pessoal A gente está chegando aqui na nossa cidade Então terminando a nossa viagem Não é hora da gente ter pressa para chegar Então é dirigir com calma Lógico, dirigir com calma sempre É com bastante atenção Mas quando a gente está chegando Muitas vezes é aquela ânsia de chegar mais rápido A gente acaba cometendo alguma coisa Algum delito Acelerando um pouco mais E fazendo alguma ultrapassagem Que não deveria Então é manter calma Durante toda a viagem Dirigir com segurança E na hora que estiver chegando Manter essa calma aí Essa prudência aí ao volante E na hora que está chegando A CIDADE NO BRASIL